Música Hum? Colta nele! Colta nele! A unça! Volta nele! Olha! A onça mais acima, né? Olha a onça! A gente ficou apaixonada por essa onça! Queria chegar pertinho dela e deitar em cima dela! Estava vendo o livro. Vem cá mas é ronça. Eu não tinha de um pedido. De Guarulhos. Cente Guarulhos. Guarulhos. Aqui sabe. Olha ela! Tá bem lindo! Ah! Onça! Ah! Onça! Onça! Onça pintada! Onça pintada! Isso! Ah! Vai descendo! Onça! Onça! Ali! Ele parece um tigre, não parece? Onça! Parece com o meu chapéu! Onça! Olha! Tchau! 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 Muito bem! Viu a onça lá em cima? Tá vendo que... Tá bem lindo! Tchau! Muito bem! Aqui na onça! Tchau! Tchau! Essa é a etapa do projeto animal, são cobras. Vai Pat, vai Pat, eu queria tirar uma foto, mas eu não queria segurar ela. Ô, retira aqui uma foto aí, Pat, a mão dela. Eu também quero comer. Tia, segura aqui pra mim. Tia! Tia! Não! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Lindo... Que lindo! Minnie? Gostou Bruno? Oi a Lucas! Não, Lucas. Põe a mão Lucas! Olha! Olha, eu estou. Eu não enxergo perto. Olha, tem mesmo. Eu acho que você não se escorre, não é? Não, não é. Eu vou te dar um prazer, viu? Eu sim, eu vou te dar um prazer. Eu não 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 tenho um prazer. Eu não tenho um prazer. Tem criança de abriga aí que não pode. Olha lá, Ani. Ela está quentinha agora. Quando a gente tira do terrário, ela está quente. Gente, o Paulo quer passar a mão também. Deixa eu passar. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Deixa eu passar aqui por cima. Deixa eu passar aqui por cima. Isso. Muito bem. Olha só. Olha só. Agora, é aula de música terapêutica do professor Fábio. Agora, é aula de música terapêutica do professor Fábio. Música 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 Agora, é hora da canção. Bora lá. É hora da canção. 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 Agora, continuando a canção. É o é o, é o é o, é o é o, me gusta demais. É o é o, é o, é o é o, me gusta demais. Vem, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria, porra?